E a vida está arrumada, não me falta nada mais É só o que me aborrece é viver longe dos meus pais Ai, 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 minha vida está arrumada de São Paulo pra Goiás Estou longe dos meus parentes, muita saudade me traz E também dos meus irmãos, muita saudade me faz Ai, 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 eu quero viver com eles na divisa de Goiás Vem minha vaca leiteira e também meus animais O meu burro amarelo que joga a terra pra trás Ai, 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 anda no vaso parceiro pra divisa de Goiás Eu invento as minhas modas, tenho fama nos jornais Pra dirigir meus negócios, eu ainda sou rapaz Ai, 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 minha vida está arrumada de São Paulo pra Goiás Eu invento as minhas modas, tenho fama nos jornais de Goiás E aí E aí Obrigado.